Na série, eu quero saber o seguinte, gente, qual foi a cena mais legal do Pipo e qual foi a cena mais legal do Zeca? Então, vamos lá, Pedro, qual foi a cena inesquecível aí do Pipo? A cena inesquecível do meu personagem, sem dúvidas, foi a despedida. Eu acho que não existe nenhuma outra que compare a grandeza da cena, a importância pessoal e profissional e acho que a emoção também. Foi a cena que eu não só mais gostei de gravar, mas foi a mais especial e inesquecível. Uma vez detetive, detetive para sempre. A minha cena mais especial foi quando eu entrei, né? A primeira vez que eu gravei foi na portaria com o Severino, com a Laila, que faz a minha mãe, que é a Júlia, né? E com a Leocádia, assim, foi a primeira vez, eu tava super encantada, foi muito bom. O Zeca, beleza? Opa, recuando! Vai o álcool já ir pra combater os germes? Tranquilo, tranquilo! Tô precisando mesmo, minha mão tá cheia de pó. Opa, beleza, beleza! Uh, uh! Criançado, não quer saber de outras brincadas, a gente quer brincar de detetive. Ah, com certeza, né? A gente acho que marcou uma geração aí que começou a investigar, começou a pedir de presente lupa, binóculo, bloquinho, porque a galera ficou muito encantada com esse universo tão diferente de detetives investigando num prédio que parece que é algo surreal, mas não é, né? É tudo prédio naquele mistério que tem uma trupe que se reúne aí pra investigar. Intervenção 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 Tchau, tchau.